Mais uma vez, Serginho Estofados, estou aqui para dar início a mais um trabalho. Sofazinho, retrato, dois lugares. A diferença é que esse trabalho, pessoal, a dona não quer que eu faça a troca do tecido. Só o enchimento de espuma. Ok? Irei fazer só a troca de espuma ali do assento, que baixou. E assim, pessoal, irei filmar todo o processo. Colocar tudo aí para vocês verem. E aí vocês dão aquela verificada. Ou seja, no final do vídeo, deixe aquele like. Deixe o seu comentário. Aquele que ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E não se esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Ok, pessoal? É isso aí, pessoal. Tchau, até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora, vocês não se esqueçam de deixar aquele like, deixar o seu comentário. Aquele que ainda não é inscrito, se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo para nos ajudar aqui no canal. E é isso aí, pessoal. Eu agradeço desde já a todos. Muito obrigado por tudo. Viu? Fui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.